Rock História Que foi uma década Fundamental para o Rock Brasileiro De expansão do Rock Brasileiro O Rock Brasileiro se insere Através, sobretudo, das rádios FM Na época No contexto Da ideia de indústria cultural E cultura de massa O Rock, então, definitivamente Entra nesse circuito Sobretudo da cultura jovem No Brasil, na década de 1980 E 1986 É um momento também importante Porque, além Do processo de redemocratização Política do país a partir de 1985, que é um ano importante Também, inclusive o ano Do primeiro Rock in Rio 1986 traz algumas Questões importantes, como, por exemplo A criação no governo De José Sarney, do plano Cruzado O plano Cruzado Vai substituir A moeda, então Na época vigente Que era o Cruzeiro Quando o governo Cortou três zeros Do Cruzeiro Então, o que era mil cruzeiros Virou um cruzado Então, nós tínhamos Nota de cem mil cruzeiros Quinhentos mil cruzeiros Que viraram nota de cem E quinhentos cruzados Na época Então, é um momento também Conhecido pela luta Pelo controle da inflação No Brasil Então, vivemos O congelamento De preços No mercado O controle estatal Da economia E dos preços E tudo mais Gerando uma série De questões Uma série De questionamentos Falta De produtos Nos mercados Então, uma escassez No abastecimento Foi gerada Nesse processo E nasceram Os icônicos Fiscais do Sarney Que fiscalizavam Os preços No mercado Que eram tabelados Então, nesse cenário Nós vamos ter discos Como, por exemplo O disco 2 Da Legião Urbana Nós vamos ter Longe de mais Das capitais Do Engenheiros do Havaí Então, são alguns discos Que aparecem No ano de 1986 O capital inicial Também vai estar lançando Disco nesse período Então, é um momento De muita efervescência Entre 1985 e 86 Lembrando aqui O Traje a Rigor também Mas hoje Nós vamos falar um pouquinho De um disco icônico De Titãs Que é o Cabeça de Dinossauro Até por conta Desse cenário político Que eu descrevi aqui Para vocês Titãs vem com um disco Chamado Cabeça de Dinossauro Com uma pegada Muito forte Muito influenciado Pelo movimento punk Mas, sobretudo Pelo anarquismo Então, ele é um disco Que, politicamente Naquele momento Titãs estava Numa perspectiva Anarquista De análise das coisas O anarquismo Que é uma corrente Do pensamento político Oriunda do século XIX Que pensava Para além de uma revolução De cunho social Anticapitalista Anticonsumista E, sobretudo Anti-autoritária Ela vai trazer Essa questão Ou seja A crença Na inexistência Do Estado Das instituições Então, o anarquismo Trazia essa questão Que as instituições Aprisionavam o ser humano Então, você teria que romper Com as instituições A instituição igreja A instituição Estado Então, essas instâncias Para o anarquismo Aprisionam o sujeito Então, para você alcançar A liberdade Isso teria que ser Extinto E Titãs vem com o disco Cabeça de Dinossauro Influenciado por isso Por essa perspectiva Então, hoje eu vou citar aqui Duas músicas Mas é um disco Que fez muito sucesso Eu vou comentar agora Duas músicas Mas você tem Polícia Bichos escrotos Mas hoje vamos citar aqui Então, para vocês E a música Porrada Que são duas músicas Que trazem muito forte Essa questão do anarquismo Então, o nosso comentário Hoje passa por essa questão Do rock brasileiro O disco Cabeça de Dinossauro De Titãs E peço aí A música Estado Violência Grande abraço a todos E uma excelente semana Rock História O disco Cabeça de Dinossauro O disco Cabeça XV